Eu publiquei um vídeo no Instagram do Sexto Round hoje mostrando como o mundo está completamente poatanizado. Gregor gritando com a TV o chama, Adesanya dizendo em seu canal no YouTube que Poatan é o cara, Iri Pro Rasca inspirado a treinar após presenciar uma linda caçada, e até o sempre pouco humilde Hansen Kimaev, que no passado espinafrou o Poatan, disse que era luta fácil para ele, botava para baixo e pegava no primeiro round, meteu no Twitter um respeito total com direito à continência. A real é a seguinte, com quatro nocautes brutais entregues em apenas 11 meses, Poatan não é só o maior nome do MMA em atividade, mas virou também uma unanimidade entre colegas e fãs. E eu falei no podcast, esse é o maior momento de vulnerabilidade possível. Claro, se Poatan nunca mais vencer uma luta na vida, já terá feito história no esporte e milhões de dólares. Meu ponto não é esse. O meu ponto é que ele tem totais condições de continuar avançando e cimentar o nome para sempre como o terceiro, segundo, até o primeiro de todos os tempos. Sim, é possível. Se ele vence o Tom Ashton e o Magomed Ankalaev, dois resultados muito difíceis, mas não impossíveis, na posição de primeiro triplo campeão, o debate perde o sentido. Pessoal, a gente está falando aqui de duas rodadas. Quantos atletas já estiveram nessa posição, tão próximos da imortalidade? A dificuldade é que o inimigo aparece para te testar, te pegar, justamente quando você está no topo. Em outras palavras, elogio pode ser muito mais corrosivo do que crítica. Porque o elogio tem poder para te acomodar, relaxar, fazer você acreditar que é uma divindade, não apenas um ser humano. É nesse momento que a busca por prazer e injeção de dopamina aumenta, e você se convence que é tão bom que pode fazer um pouco menos e ainda assim chegar lá. Todo o trabalho que te trouxe até aqui vira inconveniência, e o resultado, claro, some. Botan sabe disso, chegou no UFC já veterano, muito vencedor, mas agora é diferente. Hoje ele tem milhões de seguidores, imagina só o direct do macho alfa do UFC. Ele é reconhecido nos quatro cantos do planeta, a lista de tentações e facilidades que te desviam do foco principal é muitíssimo maior. Se o objetivo de todos esses anos de empenho e dedicação era dinheiro e fama, já está aqui, já chegou. Pra que continuar no cabresto remando com a mesma intensidade? Por que não desfrutar um pouco a vida e a juventude que vai passar? São raríssimos os casos de atletas que conquistaram tudo e continuaram firmes, atrás de mais. Nesses casos, o objetivo era conquista esportiva, e não dinheiro e fama. A gente tende a achar que é mais comum do que é, porque acabamos de ver Cristiano Ronaldo e Messi fazendo tudo isso por mais de uma década. Mas foi só coincidência, dois obsessivos extremos na mesma era, e ainda tinham um ao outro. Tipo, tenho que fazer mais, não posso deixar a peteca cair, porque senão o outro vai me engolir na temporada. O Botan chegou no UFC como? Mirando no Adesanya, no sucesso dele, um campeão dominante, craque. Hoje, ele já é maior do que o cara, que não é mais campeão, começou a perder e dificilmente volta ao topo. O cinturão da categoria de cima já foi, já defendeu três vezes, e John Jones, a maior referência do esporte, um norte muito interessante pra seguir, vai parar mês que vem. O Botan fez tudo o que foi pedido dele, salvou quatro PP views em um ano. Claro, fez isso por dinheiro, mas não precisava. Chegou a hora dele cobrar esses valores, se botar em primeiro lugar e impor sua vontade, ele pode. E qual é essa vontade? Ele mesmo deixou claro na entrevista coletiva pós UFC 307, abre aspas. Se o UFC quiser me agradar, uma luta no peso pesado é algo que realmente me agradaria. Esse é o norte, é isso que vai fazer ferver o sangue do competidor que conquistou tudo o que podia no kickboxing e no MMA. O último objetivo é esse, pelo menos tentar algo inédito. Pense da seguinte forma, o Botan é extremamente competitivo, certo? E ele simplesmente não tem como bater o recorde de defesa de cinturão do John Jones na categoria. Também não dá pra voltar pro peso médio e superar o recorde de vitórias do Anderson Silva. Não dá tempo, ele tem 37 anos. Sendo que ele também deixou claro que deixou de lado a ideia de voltar pro peso médio, porque aquele ali é o território do seu amigo e companheiro de treino, Sean Strickland. Bem bacana. Fora ganhar mais dinheiro, se ele for um desses movido só pela competição, o único feito esportivo novo é a conquista do cinturão peso pesado. Magomed Ankalaev, por mais curioso que seja em relação ao encaixe técnico, não é popular e representa só mais uma defesa de cinturão. É meio que enxugar gelo, correr atrás do próprio rabo. Se olharmos numa margem de tempo um pouco maior, daqui a 5, 6 anos, quando a carreira tiver terminado, vai ser ali só mais uma defesa de cinturão. A minha opinião é que na atual conjuntura, com todo mundo querendo tirar uma casquinha do cara, é prudente mirar no objetivo mais difícil possível, persegui-lo pra manter os pés no chão. É o mantra dos estoicos, do general romano, com todo o poder do mundo, depois de vencer outra batalha, lembrando que é mortal. Se for emparelhado com peso pesado, o pota não vai ter experiência só na luta, ele vai fazer sparring com peso pesado todo dia. É mais difícil, a porrada é mais forte, os caras aguentam mais. E como o cara ainda tem uma sorte incrível, a chance de todas as estrelas se alinharem após o pay-per-view de novembro é enorme, porque John Jones e Steve Mocic devem aposentar juntos. Já disse aqui no canal, se isso acontecer, Ashnell será nomeado campeão linear e não haverá um desafiante. Gani vs Volkov 2 é só em meados de dezembro, se acontecer porque o Volkov tá com o joelho baleado. Qual é o sentido de deixar o Ashnell parado por quase um ano, esperando um cara que não move o ponteiro da audiência? O Atan é o sopro de vida que o peso pesado vai precisar depois da aposentadoria do John Jones. E ainda que a situação não fosse propícia, e é muito, o brasileiro ainda teria direito de furar fila. Porque sem ele, a empresa teria um 2024 catastrófico, não teria luta principal no UFC 300, não teria luta principal no fim de semana da independência americana e nem nesse Salt Lake City. Com 3, Poitain é o campeão de todo o UFC com mais defesas no momento, e amanhã na terça-feira pode virar o número 1 peso por peso. Ah Renato, mas e o Ankala Ev? Vai ficar feio? Não vai não, é só fazer da seguinte forma. Se o Ankala Ev bater o raquite, garante a ele o tiroshot contra o Poitain. O brasileiro sobe, tenta a sorte e ganhando ou perdendo, volta pra enfrentá-lo. Ou, pro russo não ficar muito tempo parado, cria o cinturão interino e faz o russo contra o vencedor de Volkan Özdemir versus Carlos Ulberg. Poitain depois volta e unifica tudo. O meu ponto é que tá mais do que na hora de fazer a vontade do cara, ele tem 37 anos. Se é pra tentar fazer história, qualquer rodada que não seja a próxima pode ser tarde demais. Acho inclusive que ele tá farejando isso, porque mandou o seguinte no Instagram, abre aspas. Com o fim da última luta, sinto que de alguma forma se encerrou um ciclo. A conversa que tive com o Dana White pós-luta me deixou empolgado pra ver o que o futuro vai trazer pra mim no UFC. Senhores, acho que chegou a hora. Acho que finalmente veremos Alex Poitain no peso pesado. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham que o futuro reserva para Alex Poitain? Ele vai pegar o vencedor de Rakit versus Ankala Ev? Ou vocês concordam comigo que não tem mais jeito, tudo aponta pra uma direção? Todo mundo quer, os fãs querem, o Joe Rogan querem e o Dana White finalmente vai dar o braço a torcer. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica na mãozinha positiva que ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde, claro, o podcast dessa semana em que eu, o André Azevedo e o Lucas Carrano descrinchamos todo o UFC 307, sempre com aquele alívio cômico, aquele senso de humor bacana. É só clicar no link aqui do lado que você confere ou nos agregadores de áudio. YouTube Music, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.